inclusive dependendo do ambiente que você tá em vendas é muito louco isso porque o vendedor antes de tudo é um cara que você falou bem né sabe lidar com gente porque se por um lado você tem que ser um cara orientado a resultados por outro lado você tem que tá meio que apaixonado pelo problema do cliente esse problema do cliente às vezes às vezes ele não resolve instantaneamente o ciclo de venda daquilo não necessariamente tá no tempo que você tem que entregar o resultado então conciliar isso é um desafio é você você dá tração de fato para você trazer o resultado mas ao mesmo tempo blindar o cliente da pressão que vem da organização e você traz resultado é uma dualidade né e tem várias ferramentas uma delas se receberam que o gazir assim uma delas por exemplo uma das defesas científicas né o gazir e o cara xinga galera fica maluca porque você falar que vai mexer com comissão de vendedor é bem provável que se você xingar a mãe do cara ele se ele se irrite bem menos do que você falar que tirar de comissão vendedor aumenta resultado cara é assim é inadmissível é assim é um é uma é porque assim uma dissonância cognitiva que que causa um desconforto tão grande em quem trabalha com venda muito tempo que é absurdo por quê da onde que vem isso o céu limite vendedor faz seu salário mas o senhor não é o limite as pessoas têm limite esse é o problema então assim qual que é a defesa do gazir se você pega os últimos oito meses que não tenha uma pandemia no meio alguma coisa que você fugiu muito da normalidade esse é você então seu faturamento é esse dos últimos oito meses então não é o céu limite tudo bem o céu pode ser o limite mas você tem limite e os limites é isso aí é e aí tem toda uma explicação científica então quando você tem quando você garante necessidades básicas né você evita por exemplo mentiras né evita diminui muito mentiras pressão então você tem vários modelos para poder fazer isso vários o modelo de remuneração talvez seja a ferramenta que mais conserta problema de equipe comercial uma empresa exemplo desconto um monte de empresa paga por faturamento e libera desconto mas é óbvio que vou dar desconto porque quanto mais desconto eu dou mais faturamento eu faço sim é exatamente eu estou pagando para o cara usar e eu ele aí eu dou treinamento que o kpi é faturamento faturamento não tá olhando margem faz o que é pago para ser feito e que bom o problema é o que você fala para ele fazer é isso que você pede a o modelo de remuneração resolve mais da metade dos problemas então por exemplo desconto que é um gigantesco você usa isso põe um acelerador baseado em margem põe um peso na margem você pode por faturamento mas põe peso 8 em margem você pode colocar aceleradores então o exemplo olha que loucura você pode inclusive fazer um negócio que dependendo se você é uma indústria principalmente você tem uma limitação até de entrega de serviço você pode colocar o acelerador para conduzir a o seu ambiente exemplo a indústria a indústria ela tem uma limitação de produção eu consigo produzir até x um dos grandes problemas que o pessoal tem é ficar meu vendedor quando ele vê que não vai bater a meta ele segura venda para outro mês isso acontece para caramba isso é ruim isso é péssimo mas é grande jogo então mas até a página x porque se eu tenho uma limitação se o contrário acontece também eu acerto com então exemplo se eu tenho um problema de produção o que que eu vou fazer eu vou remunerar ele com aceleradores para que ele venda até 100% então vou botar muito acelerador até 100% acima de 100% eu não ponho acelerador naturalmente o vendedor faz o que hora que bate 100% para ele vai ele vai para o próximo ele começa a jogar para o próximo mês isso então o negócio que é ruim em geral para mim é bom aí você fala Thiago mas se está vendendo para caramba por que que você não compra uma máquina porque olhando de fora é fácil e se a máquina custa um milhão e meio de dólares eu vou fazer 30 mil reais a mais de venda e vou fazer uma dívida de um capex lá de mais um milhão e meio de dó então assim não é um momento para cá porque eu não tenho estrutura para bater um milhão e meio de dólares de venda eu tenho estrutura para fazer 100 mil então isso é um pouquinho mais complexo quando a gente olha para o legal para o todo mas quando a gente olha para o OTE que a gente fala né que é o o conjunto de remunerações o conjunto de indicadores que paga uma remuneração então ali tem variável acelerador modelo de remuneração resolve mais de metade dos problemas que a gente tem lá ou segura venda mesmo eu posso acelerar por exemplo ele eu pago normal até x e até 100 aí quando ele fez 110 eu pago mais 20% se ele fizer 150 eu pago o dobro da comissão de 100 então eu vou acelerando ele para cima também então eu vou ajustando eu posso acelerar ele por atividade por exemplo um exemplo que com a pouca gente usa e a gente orienta bastante já teve gente usando imobiliária imobiliária você imagina o cara começa a trabalhar agora ele não começa segunda-feira terça-feira ele vendeu imóvel e meio ele tem um tempo ele vai criar uma carteira tá o que que eu faço com esse pessoal em geral olha só como é culpa da empresa 90% dos casos né por isso que a gente consegue vender bem com margem lá porque a gente entendeu isso quando eu olho para esse cara eu vou contratar 50 pessoas e olha como modelo de remuneração ajuda a ferrar se eu pago só comissão a empresa ela fica ela fica vagabunda em termos de falta de trabalho ela se preocupa pouco porque dane-se eu vou botar 50 cara é como se fosse na época lá né de roma eu ponho 50 pessoas para degladear o que o que vai sobreviver dois eles eu passo do outro dia e vai sobrevivendo eu vou rindo daquilo lá eu ponho 50 corretor para a rua eu não pago nada fixo dane-se você vai me trazendo primeiro tem um monte de erro aí primeiro o cara queima o nome do filme da sua da sua imobiliária é verdade segundo eu não consigo ter uma previsibilidade eu tenho 50 pessoas para rua e não tenho uma metodologia tchau como é que eu faço eu prefiro ter oito pessoas ombordada de forma correta feito um ongoing quer dizer uma um trabalho de de capacitação e sustentação da capacidade dele e eu vou remunerando ele por exemplo nos três meses por atividade porque o que gera uma venda é atividade não a venda o problema que 95% das empresas cobram da equipe comercial venda é muito louco porque se você quer bater a meta o último lugar que você olha é a meta mas você trouxe um negócio legal porque se você olha para a meta você não olha para a atividade o que gera perda de peso são as atividades que você faz durante a semana comida e exercício o que gera venda são as atividades o que eu vou fazer como é que eu vou remunerar o cara da imobiliária cara eu preciso de dez visitas na semana eu pago bateu dez visitas você tem 500 reais eu estou remunerando pelas atividades porque as atividades vão gerar uma venda na frente se você conseguir enviar duas propostas quentes né qualificadas no mês eu te pago mais 500 ele vai fazendo as atividades a venda vai acontecer o merchandise também usa muito isso exatamente vou acelerando pelo agora a maioria não usa porque porque exige da gestão um controle muito maior como é que por exemplo porque porque a gente usa a parada do gás ele se realmente funciona como tem vários casos é que você imagina o nível de governança tem que ter uma empresa de controle de metas porque a cobrança fica muito pior por isso que eu falo que não fica vagabundo o cara que paga recebe a maior parte por comissão pode ver ele fica três quatro vezes mais o tempo do trabalho sem entregar resultado do que o cara que recebe um fixo é óbvio entrega também não receber eu vou deixando para lá só que isso gera para a empresa um negócio horrível porque eu não consigo de novo ter previsibilidade eu conto o cara tá na minha empresa eu não consigo contar com o número dele então para que que eu faço isso eu tenho pareto para que que eu fiz então eu não preciso dos 80 olha só se você quiser continuar sabendo muito mais sendo na frente né dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro então a curte esses vídeos aqui do lado esses dois aqui continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro às vezes é só uma ideia lembra uma sacada paga e prair por Dodge